Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma linha de perfumes também aqui da minha coleção, a linha Ilia de Natura, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês os que eu tenho aqui. Primeiro eu vou mostrar o tradicional, né? Que esses frasquinhos lindos aqui, que eu acho lindo, chique, elegante, eu acho lindo esses frascos. Pena que é pequenininho, só tem 50ml, então a gente usa rapidinho esse aqui, tá? Então esse é o Ilia tradicional de Natura, ele é um floral frutado feminino, ele tem fraboesa, ele tem limão, ele tem groselha, ele tem siciliano, limão verdadeiro siciliano, ele tem jasmin, peônia, é gardenia, ele tem baunilha, ele tem notas amadeiradas, ferva tonca, almíscara, é um perfume que eu acho um perfume elegante, discreto e versátil. Pra mim isso resume esse perfume, elegante, discreto e versátil. Não é um perfume que chega chegando, é um perfume que ele deixa perfumada, tá? Sabe, mulher, nasci cheirosa, mas uma cheirosa muito discreta. Ele não é um perfume bombástico, ele não chega chegando, ele tem uma boa fixação, mas a projeção dele é mediana para baixa, tá? Eu acho que é realmente a proposta do perfume. Esse floral branco, esse frutado, esse cítrico dele é bem trabalhado nesse perfume. Eu acho ele um perfume um dos mais elegantes da casa Natura, tá? Não é um perfume pra você chamar atenção, é um perfume que você vai estar cheirosa, que você vai estar com aquele cheiro de pessoa, de mulher discreta, porque ele é um feminino sofisticado. Eu acho ele mais discreto mesmo, porque as pessoas que chegam próximas, você vai sentir que você está cheirosa, com cheiro de mulher, sabe? De mulher limpa, cheirosa, mas não vai chamar atenção, não. Ele é mais discreto, esse perfume combina super, super pra você ir no casamento, pra você ir... Porque assim, casamento, você não quer chamar atenção, né? Quem tem que chamar atenção é a noiva. Então assim, pra ir no casamento, pra ir numa missa, pra você trabalhar também, eu uso ele pra trabalhar às vezes, e até dentro de casa, dia a dia. Eu uso, apesar de achar ele bem elegante, mas os meus perfumes eu uso em qualquer ocasião, tá? Então você toma um banho, dá umas borrifadas desse perfume, você sai super sofisticada por aí. Por mais que você use, esteja de chinelo e short, assim como eu faço. Mas é um perfume muito bom, muito alegre. Eu acho ele... É... Fácil de agradar. É, um perfume muito fácil de agradar. É esse aí, o Ilia tradicional. Eu acho esse frasco... Outro que eu tenho dessa linha é o Ilia Dual, ou Ilia Dual, não sei como se pronuncia, tá? Esse frasco eu acho lindo, essa cor negra, assim, misturado meio com caramelo e tal, assim, esse degradê. Eu acho perfeito. Os frasco eu já falei que eu acho lindo, né? São os mesmos. Esse Ilia Dual, ele é um floral feminino, tá? Ele tem notas de bagas geadas, ele tem canela, ele tem pimenta rosa, ele tem tuberosa e flores silvestres, ele tem nota de tabaco, de couro, de beijoim, de ládano. Então, assim, é um perfume diferente, tá? Ao contrário do Ilia tradicional, esse aqui é um perfume mais difícil, porque essa nota de couro dele e essa nota de tabaco, eu acho que, acredito, misturado neles dois, não me agradaram muito, tá? É um perfume mais difícil de agradar. É um perfume que não aconselho você comprar no blind. O que mais se sobressai na minha pele é um floral. Por cima do floral vem a nota de couro, gente, que não me agrada muito. Ele tá aqui na minha coleção porque eu não consegui me desapegar desse perfume ainda. Coloquei alguns perfumes que não me agradam pra desapego, mas ele eu não consegui colocar. Eu quero dar uma oportunidade a ele pelo seguinte, eu só usei esse perfume uma vez. Eu dei duas borrifadas desse perfume e ele me incomodou, tá? Me incomodou aí, ó, usei bem pouquinho, tá? Ele me incomodou, ele me enjoou, na verdade. A nota de couro é uma coisa que sobressai muito na minha pele, tá? E aí, eu fiquei assim, meio enjoada, não consegui mais, sabe? Usar. Porque aqui é quente também, não sei se foi por causa da temperatura quente, acho que não. Porque eu não acho que ele deve incomodar no calor, não. Eu acho que as notas mesmo que me deu um certo enjoo dele. A saída dele é bem floral na minha pele, um floral adocicado. E logo depois fica essa nota de couro misturado com tabaco que sobressaiu, tá? Eu dei blind nele, mas eu não aconselho que você dê blind nesse perfume. Eu acho que ele não é tão fácil assim. Eu acho ele diferentão. O couro dele é muito presente. Mas assim, eu não acho que seja desagradável. Eu acho que é porque eu mesma não me dei com essa nota, tá? Então assim, é um perfume elegante também. Eu acho ele muito elegante. É um perfume diferente. É um perfume que as pessoas vão perceber. Ele não é um perfume muito discreto. Eu não acho ele um perfume discreto, tá? Mas assim, se você gosta de florais delicados. Se você gosta da nota de couro. Se você não tem muito aversão a essa nota de couro e é de tabaco. Eu acho que você vai se agradar. E você gosta de florais, tá? Eu acho que o nome dele foi muito bem escolhido. Ele tem essa dualidade mesmo. Você sente o floral. Mas logo em seguida você sente a pegada de couro com tabaco. Que bem, bem deixa ele bem diferente, tá? Ele é marcante, ele é sensual. Mas ele também é bem elegante, tá? Esse aqui não é o meu preferido. Depois, o meu amado, amado, amado Elias Secreto. Dá pra perceber que ele é o mais amado de todos, né? Foi o primeiro que eu adquiri dos Elias, tá? Primeiro adquiriu o Elias Secreto. Depois o tradicional. E em seguida o Elias Dual. Ele é um amorzinho na minha vida, gente. Eu amo esta fragrância. É um dos poucos perfumes que eu tenho backup, tá? Eu não gosto de fazer backup. Como eu já falei pra vocês. Porque eu prefiro conhecer fragrâncias novas do que tá comprando a mesma fragrância. Pra mim não fica interessante. Mas não critico quem faça, não. Eu tenho backup dele porque é um dos cheiros da minha vida, tá? Eu tenho vários cheiros da minha vida. Vários assim, né? Eu tenho três ou quatro cheiros que eu falo que é pra minha vida. E esse está entre eles. É um perfume marcante. É um perfume invernal. É um perfume noturno. Mas que eu uso durante o dia. Ai, gente. Eu sou dessas. Eu uso sim durante o dia. Mas ele é um perfume noturno. Ele é marcante. Ele é de presença, tá? O Ilia Secreto de Natura. Ele é um perfume floral, frutado, gourmet feminino, tá? Ele tem ameixa e uvas. Ele tem notas de fresia, de orquídea, de jasmin, de liro do vale. Ele tem fava tonka. Ele tem sandra. Ele tem café. Ele tem fresia. É um perfume muito gostoso, sabe? Eu sinto ele que ele é um perfume quente sim, tá? Ele não é um quente que incomode, não. Mas ele é um perfume quente que te abraça, que te aquece. É por isso que eu digo que ele é um perfume mais invernal, mais noturno. Mas que eu sou ousada e uso sim no calor. Eu usava ele pra trabalhar às vezes. Não acho que combine, mas eu uso. Se eu não usar pra trabalhar, gente, eu vou ficar sem usar meus perfumes. Porque eu não saio muito. Eu não sou de sair. Então, assim. É em casa, na casa da minha mãe e no trabalho. Então, é onde eu uso meus perfumes mesmo. Só você dosar mais nas borrifadas. É um dos perfumes que mais me rendem elogios. E as pessoas mais me perguntam que perfume você tá usando. Eu amo esse perfume. Eu sinto ele cremoso. Eu sinto ele presente. Eu sinto a nota de jasmin que tem nele. E eu fico encantada quando eu consigo sentir a nota de jasmin nos perfumes, tá? Eu amo, amo mesmo. Essa nota de ameixa, de uva, de frutas roxas. Me encanta nos perfumes também. Já falei isso pra vocês. É um perfume cremoso. Eu sinto ele licoroso. Eu não sei se é pela nota de café. Eu não sei. Eu sei que eu sinto ele um cremoso, frutal, licoroso, muito gostoso. Eu sinto ele doce. Mas um doce muito gostoso. Que também não é fácil de agradar. Eu já vi muitas pessoas falando que não gostam desse perfume. Então eu não acho que ele seja fácil de agradar, não. Então pra quem não gosta de perfumes muito marcantes, talvez não vá gostar desse perfume. O líquido dele vai, ó, ficando mais amarelado. Acredito que seja por causa, né, da baunilha. Não sei. Mas ele é um perfume muito, muito de presença. É um perfume assim, gente, que não é fácil de agradar, como eu já falei pra vocês. Foi um perfume que foi certeiro da Natura. A Natura acerta muito, muito mesmo. É um perfume que é pra você chegar, chegando num lugar, tá? Desses aqui que eu digo, ele é o mais potente na minha pele. Eu dei blind nesse perfume. E quando eu abri esse perfume, eu fiquei encantada. Ele tem uma fixação e projeção excelentes na minha pele, tá, gente? Ele fixa, assim, se eu passar de tardezinha e só sai quando eu tomo banho, tá? Só sai quando eu tomo banho. Talvez se eu ficassem de tomar banho, ele não ia sair da minha pele. É um perfume muito gostoso. É um perfume de presença. É um perfume alegre, mas ao mesmo tempo sério, porque ele é mais mulherão. Ele não é um perfume menininha. E é um perfume, assim, que festeiro. Eu acho ele festeiro, porque ele é um perfume que não vai te abandonar fácil, noturno, baladeiro e de presença, tá? Um dos meus cheiros da vida. Então, gente, são esses os três Elias que eu tenho. Me falta o Ilia Viver, me falta o Ilia Laços, me falta outro Ilia que eu não me recordo o nome agora, mas se eu lembrar, na hora que eu editar o vídeo, eu coloco pra vocês aí o nome do Ilia. Pretendo ter os outros, não sei quando. Quem quiser me presentear, fica à vontade. Mas, assim, eu amo essa linha. E espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês têm, se vocês têm os outros. Me digam o que vocês acham, qual a sua linha de preferência. Falando preferência, eu vou falar a minha aqui, né? Então, ó, minha preferência. Primeiro, o secreto, o tradicional e dual, tá? Eu já experimentei o Ilia Laços. E se ele tivesse aqui, ele seria em segundo lugar, tá? Porque eu amei, amei mesmo o cheiro. E ainda quero ter ele aqui na minha coleção. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí